Olá pessoal de casa, meu amigo é o bicho, está no ar. Olá pessoal, hoje a gente vai ter algumas matérias bem importantes, como em todos os programas. Mas para começar o programa, antes de apresentar o quadro de variedades, eu queria citar algumas ONGs e protetores que fazem um trabalho bem legal, recolhendo animais de rua, tratando eles. Então eu ia convidar vocês para entrar no Facebook e acessar lá o Face da Onda, Sol dos Peludinhos, Nora e Margot e Fustos Lindos. É um pessoal que eu costumo ajudar eles, fazer parceria, orientar com animais com problemas de comportamento. Então eu convido vocês a acessar o Facebook desse pessoal para buscar mais informações, ou se quiser adotar algum cachorrinho, gato, enfim, entra lá e curte. Eles, o trabalho deles é bem legal. Para começar o programa, a gente vai para o quadro de variedades, onde a gente vai mostrar brinquedos, dicas sobre brinquedos de gatos e cães. Curte aí! Esse é um acessório bem interessante. Ele pode ser usado na praia também, onde tu vai fixar aquela barra com a aparência de um parafuso e prender aquela guia longa no cachorro, para ele ter um pouco mais de liberdade. Mas usa isso em espaço aberto, não onde tenha árvores, tá? Porque senão complica bastante. Ele pode se enrolar na árvore. Esse outro acessório é usado mais para gatos, onde a água fica corrente. Ela corre constantemente. O gato gosta disso, de água corrente. Fica mais fácil para ele beber e mais interessante para ele beber a água corrente. É mais fresquinha, fica mais saudável, mais oxigenada, né? Então eles acabam gostando mais da água corrente. O próximo brinquedo, ele é... não chega a ser um brinquedo, né? Ele é um acessório para água de cães, onde ele tem um flutuador. Esse flutuador vai fazer com que o cão tome a água mais devagar e não se babe tanto, né? Acaba não escorrendo tanta água da boca. Com isso ele não vai sujar a casa ou o apartamento todo. Aquela base ali, ela é flutuante, ó. Então é só botar água que ele flutua sozinho. Esse outro brinquedo, que também não é um brinquedo, ele é um comedor. Que ele tem... o fundo dele é para anti-formiga. Então a parte de baixo tu coloca a água e a parte de cima tu vai usar como... para colocar a ração. Bem interessante. Esse é um bebedor para cães de apartamento também, como cães de focinho curto. Ele tem uma bolinha de metal na ponta e ele tem regulagem de altura. Para shih tzu, liasa, maltês. Ele é bem útil para essas raças específicas, né? Regulagem de altura ajuda bastante nesses casos, né? Principalmente para cães de apartamento. Pode colocar um paninho embaixo, de repente, para não ficar babando tanto, molhando. Esse outro já é para cães grandes, de pátio, onde tu coloca esse acessório na ponta da torneira. Então quando o cachorro quiser tomar água, ele vai lá e mexe naquela válvula ali, que ela é móvel, e a água escorre. Esse outro bebedor, ele é um bebedor utilizado em caminhadas. Onde tu vai caminhar com o teu cachorro, né? E ele é diferente daquele outro que tem um reservatório de água. Esse tem o mesmo sistema do bebedor de cachorro pequeno, que foi mostrado anteriormente, com o mesmo sistema da bolinha de metal na ponta. Mas isso tu vai usar mais numa caminhada, né? Porque ele tem ali um mastizinho para tu prender na cintura e tal. Esse é um brinquedo bem interessante, que eu nem conhecia, não sabia que ele existia. Ele é um brinquedo, ele é oco dentro, e tem alguns furinhos. Tu coloca água dentro, bota ele dentro de um saquinho, e coloca água dentro, ele vira, tu vira ele de um lado para não vazar água. E daí tu bota no congelador. E daí vai congelar a água, e depois ele pode ir brincando com aquele brinquedo geladinho, no verão principalmente, e vai escorrendo água. Achei bem interessante. Essa cadeirinha, pessoal, essa cadeirinha é bem legal, ela é muito útil para dentro do carro. Tu vai fixar essa cadeirinha dentro do carro. Então tu não precisa colocar uma colcha, um tapete, para o cachorro não sujar o carro, porque ela já é uma cadeirinha, o cachorro vai dentro, cachorro de porte pequeno, tá? Cachorro de porte pequeno. Então tu vai botar o cachorrinho dentro, e já vem com o acessório para prender no cinto de segurança. Tu prende o cachorro na peiteira, ou na colheira, e prende essa sacola no banco do carro. Bem interessante isso. Também não conhecia esse produto. Para mim é novidade. Essa guia, na parte do adestramento, antes, a gente mostrou dois cães sendo conduzidos na rua. Então essa guia é extremamente útil para uma situação semelhante àquela, onde tu vai conduzir dois cães na rua, ou tu pode conduzir quatro cães até utilizando essa guia. Tu vai prender ela na ponta de uma outra guia. Ela vem com dois mosquetões, um mosquetão independente do outro, para prender em cães diferentes. E um é um mosquetão reforçado, para cachorros de porte médio ou cachorro de porte grande. Dá para observar que o mosquetão é bem forte. Essa é uma peiteira chamada como cinto de segurança, onde tu vai utilizar para conduzir o teu cachorro. Para a segurança das pessoas que estão dentro do carro e para a segurança do cachorro, o ideal é tu conduzir o cachorro usando essa peiteira, que é conhecida como cinto de segurança canino. Então tu vai prender ela no cão, ela é bem confortável, é um acessório importado, reforçado, que tu encontra na loja. E vai oferecer bastante segurança para quem está no carro e para o cachorro em questão, que está utilizando a peiteira. Falta uma partezinha, que nós vamos mostrar agora, que é a parte vermelha. Essa parte vermelha que eu estou mostrando ali, dá para observar, eu estou parando a imagem para ficar mais fácil de olhar. Então essa vai presa na peiteira e a outra ponta vai presa no cinto de segurança. O cachorro está preso ao cinto de segurança. Então uma peiteira e a outra parte vai presa no cinto de segurança. Essas são os acessórios que a gente encontra na loja. Esse brinquedo tem sabor, tem um cheiro que é atrativo para o cachorro. E esse outro brinquedo, ele tem um atrativo para cães e para gatos. Ele já vem com as sementinhas, dá no close, dá para ver ali, que ele tem umas graminhas assim. Então, e as graminhas são comestíveis, né? E o cachorro pode comer, o gatinho pode comer, é bem legal isso, principalmente para animais de apartamento. Essas escadas, que a gente está mostrando, elas são utilizadas nas casas, quando o cachorro tem autorização para subir no sofá, ou tem autorização para subir na cama. Para ele não ficar pulando, se o seu piso é de tabuão, ou é um laminado, ou enfim, se ele é liso, né? Então para o cachorro não escorregar e não ter uma lesão mecânica, essas escadinhas são bem úteis para essas situações. Tem uma variedade bem interessante de cores e de material. Essa é uma cama bem legal de gato, né? O gato adora se esconder. Então o gato entra dentro da cama, entra embaixo, é bem legal essa cama de gato. Essa é uma peiteira de gato, né? Mais pequena, porque o gato é mais tranquilo. É claro que ele é arisco, mas a peiteira não precisa ser uma coisa tão pesada, né? O gato não traciona tanto quanto um cachorro. Aqui nós vamos mostrar alguns arranhadores, que têm uma utilidade bem importante, né? Porque gato adora ficar arranhando. Caminhas, né? Para o gato ter o seu ambiente, o seu lugar e não ficar invadindo o espaço da gente. Não ficar disputando o espaço da gente. Então essas camas, junto com o arranhador, tem uma utilidade bem interessante. Esse é um... Tem um cheirinho que os gatos gostam, que tu pode aplicar diretamente no brinquedo dos gatos, né? A gente vai mostrar alguns brinquedos do gato para atrair a atenção do gato, né? É uma erva, só que ela vem na solução, né? Essa é uma rascadeira felina para tirar os subpilos, para escovar o seu gato. É uma variedade bem grande de produtos, né? De acessórios, né? Então essa rascadeira é bem legal, que tu pode utilizar para tirar os pelos de baixo, mas difíceis de tirar com uma escovação simples, né? E os brinquedos que eu mostrei, que tu pode colocar aquele produto nesses brinquedos, para atrair mais a atenção do gato. Essa é uma escova para cães com pelagem longa, né? Com as cerdas com ponta arredondada. Essa é para cachorro como opudo ou maltez, né? Que tem aquele pelo mais estufadinho, assim, mais com aparência de algodão, né? Tem uma cerda diferente, uma cerda apropriada para cada pelo, né? Então é no caso dessa, é para pudo, aliás. Essa é uma outra variedade de brinquedos, né? Com penas e tal, para o gato manter o instinto de caça, né? Que é sempre legal, mesmo sendo castrado, tu pode usar esse brinquedo para o cachorro, para o gato não ficar tão estressado, né? Então, se tu tem ele no apartamento, na casa, né? Então tu não está estimulando ele a caçar, né? Está mudando o foco dele, né? Essa é uma mochila, para quem gosta de levar o seu pet em caminhadas mais longas, pode conduzir na frente ou nas costas, né? Para pets, para cães ou gatos de porte pequeno, né? Onde a relação de parceria é contínua. Então é bem legal. Essa é uma caixinha de areia, né? Que ela tem uma abertura com uma porta móvel, então o gato entra e sai com facilidade e o cheiro acaba não saindo. E quando ele entra, quando ele vai enterrar lá as necessidades que ele fez lá dentro, o xixi, o cocôzinho dele, então a portinha ajuda nesse sentido, né? Ajuda a segurar um pouquinho o cheiro lá dentro e a não atirar areia para fora. Esse é um outro brinquedo de gato, né? Com uma bolinha dentro, o gato fica tapeando a bola, ele vai no chão com o brinquedo e o gato fica tapeando a bola. Esse é um carrinho, eu recentemente tive um cliente que comprou esse carrinho, algumas pessoas têm certo preconceito com esse carrinho, mas a utilidade dele não é para tu ficar passeando com o cachorro num parque, né? É mais para tu utilizar ele com uma função bem específica. No caso, meu cliente comprou esse carrinho para conduzir o cachorro dentro do condomínio. Então o cachorro não podia, são dois cães, ele não pode descer na área comum do prédio, aí o dono coloca o cachorro dentro do carrinho e acaba utilizando esse carrinho para passear com o cão dentro dos limites do condomínio, do prédio, né? Então o cachorro não vai fazer xixi, nem cocô. E ele está na rua, está curtindo, está cheirando, está olhando, mas está dentro de um carrinho, né? Está seguro, né? De repente o chão está muito quente, dá para levar ele ali, ele vai usar o nariz dele para obter informações, né? Essa já é uma coleira de gato, com guiso, tem uma parte elástica para facilitar a condução, para não enforcar o gato, né? Porque o gato é meio arisco, quando usa coleira. Enfim, esses são os brinquedos e os acessórios. Gostaram dos produtos? Bem interessantes, né? Coisas que talvez você nem sabia que existia. Alguns não se encontram em qualquer lugar, né? No caso, essa é uma PET grande, bem completa em Novo Hamburgo, da Jo e do Ricardo. Não é qualquer pet shop que você vai encontrar com aquele tipo de qualidade de brinquedos e de acessórios, né? Agora nós vamos para o quadro de adestramento, onde hoje a gente vai ter uma variação um pouquinho diferente. Eu vou mostrar um cachorro, um Bernese, que vai ter o primeiro contato dele com a guia. Ele nunca usou uma guia no pescoço. Seria, digamos, um princípio de uma aula de adestramento, né? Então, como ele nunca usou um enforcador, ele se assusta um pouquinho. Mas vocês vão observar e podem repassar essa informação para quem nunca conduziu o seu cachorro na rua. Como colocar a calma, a tranquilidade, sempre importante. E depois eu mostro a parte do adestramento, certo? Espero que vocês gostem. Bem, esses são um Bernese e um Labrador. o Dylan e a Gaia. Aqui a gente vai demonstrar algumas coisinhas bem simples. Primeiro, a questão do acalmar, a submissão. Sempre é importante, ó. Eu chamo, acalmo, pratico um pouco de submissão, os dois calmos, senta deitados, né? Faço um carinho, né? Não estou estimulando a excitação nem o nervosismo. Lembra que sempre é bom praticar essa situação em casa com o seu cachorro. Independente da raça ou do tamanho deles. Agora eu vou mandar eles para o canil, praticando sempre a situação de obediência, né? Eles gostam de entrar no canil, eles têm prazer de entrar no canil. Não é uma coisa tensa, nervosa, desagradável, né? Eles entram no canil com prazer. Depois eu chamo eles para fora, pratico mais um pouquinho da submissão, para um lado, para o outro, senta, deita, né? Sempre é importante fazer isso com uma rotina. Tu vê, a gente leva pouco tempo para praticar isso em casa, né? Não tem muito mistério, né? Pratica o senta, o deita, vai para o canil, sai do canil, de uma forma bem leve, para o cachorro gostar de obedecer. Com isso, toda aquela relação de estrago de jardim, no pátio, pulos indesejáveis e tal, tudo fica mais fácil. Manda para o canil de novo, eles vão para o canil com prazer. Não tem nada desagradável no fato de ir para o canil. Agora eu vou tirar eles de dentro do canil e nós vamos colocar a guia neles para levar eles para a rua, para passear. O Dylan, esse Bernese gigante aí, adora uma rua, gosta de passear. Coloca a guia com tranquilidade, sem estimular muito o nervosismo. Agora ele ficou um pouco mais excitado, nervoso. Daí esse estímulo, é bem interessante de observar, que aquela excitação que ele teve, ele causou um estresse, um nervosismo na labradora. Daí eu tive que pescar ela, né? Mas botei a guia, fiz um carinho, premiei o fato de ter me autorizado a botar a guia nela. Agora nós vamos para a rua. Eu quero demonstrar aqui, pessoal, porque tem muitas pessoas que acabam dizendo ah, eu não posso passear com o meu cachorro porque ele me puxa, ele me arrasta. Ele tem muita força. Daí às vezes eu pergunto, mas que cachorro que é o teu? Ah, é um Beagle. Ah, é um Shih Tzu, um Lhasa, um Dashu. Então não é uma questão de força, entende? E sim de jeito. Então aqui eu quero demonstrar que eu vou conduzir dois cães de porte grande, um Bernese e um Labrador, na rua, de forma tranquila, usando uma mão só. Não tem dificuldade. Aquela coisa de sentar antes de abrir o portão. Abre o portão, porque eles têm que aguardar. Eu abri o portão. Aqui eles tentaram sair um pouco mais ansiosos. Eu acalmo. Espera um pouquinho com o portão aberto. Tem que esperar um pouquinho, porque eles ainda estão um pouco ansiosos, né? Para querer correr rua, que faz algum tempo que eles não saem. Acalmo eles um pouquinho para eles aguardarem. Espero com o portão aberto. Não premio a ansiedade com a saída. Aí saio e eles têm que esperar eu fechar o portão. Nós já mostramos isso em outros programas, né? Mas aqui eu estou demonstrando com dois cães de porte grande, né? Estou levando os dois na mesma mão, com tranquilidade, sem nenhum estresse, né? Não estão puxando. O reflexo do comportamento deles é baseado muito no nosso comportamento com eles. Isso já começou lá dentro, quando eu comecei a fazer eles sentar, comecei a fazer eles deitar, mandei eles para o canil algumas vezes. Eu já baixei a ansiedade deles. E daí quando eu levo eles para a rua, se você observar o tempo que você está olhando a imagem, o tempo é curtinho. Quando eu levo eles para a rua, eles já estão um pouco mais sob controle, né? Aí o passeio fica mais prazeroso. Não fica difícil de conduzir eles na rua. Porque eu já pratiquei a obediência lá dentro, né? Durante um período curto, mas pratiquei a obediência fazendo eles deitar, eles irem para o canil, saírem do canil, sempre de uma forma tranquila, né? Não estimulei muito a ansiedade. Aí o passeio é isso que vocês estão vendo. É um passeio um pouco mais tranquilo, né? Praticando a obediência, sento com um, sento com o outro, na mesma mão, sem esforço. Você pode observar que a guia fica solta, não está tensionada. É só uma demonstração, tá, pessoal? Então é um caminho curto, eu não estou dando uma volta muito longa. Então também é uma forma de mostrar que não é o... Tu não precisa de uma hora, duas horas para passear com o cachorro, né? No caso aqui eu saia por um período bem curtinho, mas para demonstrar a questão do comportamento do cachorro. Para você ir em casa não desistir do seu cachorro e deixar de sair com ele, porque ele é muito forte, né? Com calma, com paciência, tu pode conseguir um resultado bem bom, né? É só exigir disciplina e manter a calma. E sempre trocar o bom comportamento por carinho, né? E a questão do mau comportamento, tu repreende o cachorro sem usar o nome dele. É importante lembrar disso. Repreende o seu cachorro sem usar o nome. Agora nós vamos para outra demonstração, mostrar um cachorro que nunca usou a guia. Ele nunca colocou a guia na vida dele, na vida útil dele. É a primeira aula, digamos assim, né? Primeiro contato dele com uma situação de adestramento. Eu quero mostrar como é que eu ensino ele a não sair pelo portão, ó. Ele está ansioso, agitado, eu usei o portão para fazer ele se afastar do portão. Então eu mantenho ele longe, com mais calma, e vou botar a guia nele, né? O enforcador. Com tranquilidade, eu vou... Está vendo como ele fica até um pouco acuado? Porque nunca foi colocado um enforcador, uma guia no pescoço dele. Mas eu volto com tranquilidade, bem calmo, bem calmo, faço um pouco de carinho dele para ele não ficar tenso com a situação. E depois eu convido ele para ele me acompanhar. Eu não puxo ele. Não puxo, ó. Convido ele, me agacho, e convido ele para ele me acompanhar. Porque ele nunca colocou uma guia no pescoço. Nunca foi colocada uma guia nele. Então eu não posso sair arrastando o cachorro, né? Tem que ser com calma, com paciência. Esse é o primeiro contato dele com o enforcador, o primeiro contato dele com a guia. Tem que ser com calma. Então tu pode fazer isso com um cachorro de oito anos de idade, ou fazer isso com um cachorro de quatro meses de idade. Com calma. Sempre uma situação, está vendo? Agradável. Fazendo um carinho, ele está com o rabo abanando. Não estou tensionando a guia, né? Lembra que ele está usando isso pela primeira vez. Isso tu não pode esquecer. Convido ele, ele me acompanha. Nesse caso, eu não estou exigindo direção, nem ritmo, né? Então eu estou deixando ele andar no jeito dele. Ele vai para um lado, vai para outro. Está vendo? Para testar o limite da guia. Então eu não estou exigindo que ele ande do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Para um pouquinho, faça um carinho nele, uma massagem nele, para estimular a tranquilidade. É uma situação de adestramento diferente da anterior, que foi demonstrada. Ele puxa para um lado, puxa para o outro, eu deixo ele fazer isso. A situação anterior foi demonstrada, foram com dois cães que já foram adestrados. Esse cachorro nunca foi adestrado. Essa é a primeira aula. Ele está assustado com a guia, ele puxa para um lado, puxa para o outro, ele vai abaixo, convido ele para vir, para me seguir. Então até situação nervosa para ele. Quando ele empaca, eu me agacho e chamo ele. Eu chamo. Quando ele anda um pouquinho, eu levanto, me agacho, chamo ele. Quando ele se movimenta, vem na minha direção, eu sempre premio ele com carinho. Ele vem na minha direção para ele observar que ele pode me acompanhar e que não é perigoso para ele. Esse é o primeiro contato do cachorro com o guia. No caso, esse cachorro tem só seis meses de idade, mas já é grande desse jeito. Está vendo que ele ainda está um pouquinho assustado com a guia, mas tem que ter calma, tem que ter paciência. E pratica um tempo curto. Não vai estressar demais o cachorro. É curto o tempo. Depois prende ele, leva ele para um lugar onde ele está acostumado a ficar e faz um carinho. Agora eu vou liberar os outros que eu estava passeando com eles, que eu mandei eles para o canil. Vou liberar eles no pátio para poder encerrar a aula de alistramento. Enquanto eu estava fazendo a aula com o outro, a primeira aula, a primeira aula do outro Bernese, eles estavam presos. Legal a cachorrada, né? Peso pesado. Bernese é muito pesado. Mas estando eles sob controle, fica muito mais fácil lidar com eles. A gente vai para um rápido break com nossos apoiadores e a gente já volta. Fica aí. Espero vocês de volta. Tchau.